E também quero falar duas coisas antes de entrar nessa discussão. Eu coordenei a pesquisa de avaliação sobre o programa de braços abertos, ali na região da Luz, na época do prefeito Fernando Haddad, aqui em São Paulo. E a gente um pouco tentou fazer um perfil de quem estava ali no programa de braços abertos. E tem um dado que eu considero importante de trazer aqui para a nossa discussão, é que um quarto das pessoas adultas que estavam no programa de braços abertos tinham passado pela FEBEM, Fundação Casa, durante sua infância e adolescência. Ou seja, é uma questão também de pensar essa continuidade entre a infância e a adolescência na rua e depois na fase adulta. E quando adultos, 70% tinham passado pelo sistema prisional. Então, são números bastante grandes também, para a gente pensar todas essas correlações e essas circulações que eu estou falando para vocês. Tudo isso tem a ver com, em termos sociológicos, tem a ver com processos de mudanças muito maiores. Tem toda uma reestruturação da situação de rua dos anos 1970, 1980 para cá. Só para vocês terem uma noção, a biografia de situação de rua dos anos 1970 falava assim, e quais eram os temas do debate? Que as pessoas estavam em situação de rua, porque tinha uma questão de imigração. Então, tinha muita gente vindo do Nordeste para São Paulo, São Paulo estava crescendo, as pessoas vinham para cá, não encontravam trabalho, aí não encontravam trabalho, também não tinham condições de ter moradia, e acabavam ficando nas ruas. Então, era toda uma discussão em torno de como é que se oferta moradia, trabalho, para essa população que está chegando para o centro de São Paulo. Isso muda completamente, isso quase não é discutido hoje, quando a gente discute o tema, ou propõe políticas sobre o tema. E tem uma questão importante, que é como é que a discussão sobre drogas colonizou a discussão sobre rua, a ponto de a gente não conseguir fazer algumas divisões. É usuário de crack ou é a população em situação de rua? Aí vai ficando uma coisa confusa nesse imaginário, que se fala sobre drogas, às vezes parece que se fala sobre rua ao mesmo tempo, e fica difícil de fazer essas dissociações. Isso é parte de um movimento histórico, de um movimento do final dos anos 1990 até mais recentemente, que muda o jeito que se fala sobre a situação de rua, que se pensa a situação de rua e que se coloca questões. E tanto isso acontece que muda o próprio perfil da população de rua. Então, tem trabalhos e pesquisas mostrando como é que tinha mais adultos, e hoje tem um rejuvenescimento da população em situação de rua. Muitos mais jovens entre 18 e 30 anos, crescimento de meninas em situação de rua e de mulheres em situação de rua. E a questão que talvez seja mais importante também para as nossas discussões, é que, eu falei para vocês, se antes o debate estava, as pessoas não estão encontrando emprego, não estão encontrando emprego, então estão em situação de rua, é que hoje a maioria das pessoas que estão em situação de rua sequer passaram por algum tipo de trabalho formal ao longo de suas vidas. Tem toda uma reformulação de como a discussão está sendo colocada, que coloca uma série de novas questões. Isso está em um texto do Tomás Mello, que alguém quiser pegar na internet, é Mundos que Refugam, e que vai falar desse novo perfil da população de rua, e como é que isso está ligado a essa discussão sobre drogas e crimes que invadem a discussão sobre situação de rua. Então, fica... Enfim, todas essas discussões sendo colocadas. E também, então, isso são alguns apontamentos iniciais, e daí eu queria um pouco mostrar alguns resultados dessa pesquisa, não sei se todos conhecem, mas eu acho que, estando aqui nesse espaço, que é um espaço que também é da Defensoria, eu acho que é um lugar importante de falar sobre essa pesquisa e de trazer alguns dados para vocês. É só uma das questões, e por que eu gosto dessa pesquisa, e por que eu selecionei ela para falar aqui com vocês. Porque ela parte de uma discussão de certa forma imaginativa e provocativa. E eu acho que também, nos tempos políticos que correm, a gente precisa estimular a nossa imaginação e os novos modos de pensar sobre questões que, às vezes, estão tão batidas. A discussão é por que o tráfico de drogas ou a venda de drogas realizada por adolescentes é considerada automaticamente um ato infracional, e não como o que vai dizer a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, tem uma tipificação, que é uma tipificação sobre as piores formas de trabalho infantil, e ela vai considerar o tráfico de drogas como uma das piores formas de trabalho infantil. O Brasil é signatário dessa convenção, tem todas elas aí para vocês lerem. Mas a ideia da pesquisa, e por isso que é muito legal, era tentar pensar isso. Por que eles estão sendo considerados atores de atos infracionais em vez de estarem sendo protegidos porque estão em condições de exploração de trabalho infantil? Era essa... Sendo que tem convenções internacionais, decretos internacionais, o Brasil é signatário desses decretos. Por que se associou tudo isso na experiência desses adolescentes? Então, toda a equipe, a equipe que participou é uma equipe muito grande, a Ana Paula Guardiano coordenou, mas tinham vários pesquisadores e tinham também trabalhadores de vários centros. e eu, conversando com a Ana Paula, hoje até ela disponibilizou um SEBRAP mesmo para a gente conversar e pensar em como divulgar a pesquisa e como divulgar essas ideias que estão ali. Mas eu gosto justamente disso, eu gosto dessa ideia provocativa, que já é uma espécie de torção em como as coisas estão sendo colocadas. Por que se pune ao invés de protegê-los quando eles estão em situações em que eles deveriam ser protegidos? Ou dá para fazer várias analogias. Se eles são... Se acontece uma denúncia de que eles estão em condições de exploração de trabalho, em, por exemplo, oficinas de costura, em padaria, eles vão ser protegidos. Por que no caso do consumo de tráfico de drogas eles vão ser punidos? É um pouco isso que partiu a discussão e as primeiras etapas da pesquisa. Aqui é só essa convenção, o texto da convenção, e que fala especificamente isso. A utilização, recrutamento ou oferta de crianças para a realização de atividades ilícitas. Em particular, a produção e o tráfico de entorpecentes, tais como definido nos tratados internacionais pertinentes. Então, enfim, tem esse texto, o Brasil assina esse texto enquanto país, e, ao mesmo tempo, a gente pune excessivamente os adolescentes. Mas, não só partindo dessa provocação em relação à legislação, tinha algo interessante na pesquisa, que era, então, levar a sério essa ideia de trabalho e de exploração de trabalho. Bom, os adolescentes, vocês trabalham com eles, eles sabem que muitos se referem ao que eles estão fazendo exatamente como um trabalho. E os termos são termos de trabalho, turno, patrão, chefe, posições e salários. Então, vamos levar a sério essa ideia de trabalho e tentar entender um pouco o que está acontecendo. E daí a pesquisa levou a sério essa ideia de trabalho, foi conversar com adolescentes, acompanhou alguns adolescentes, para tentar entender um pouco o que trabalho era esse, e como é que ele acontecia, e quais são esses riscos que são inerentes a essas próprias condições de trabalho. Essa era uma pesquisa grande, então, tinha a parte de conversar com os adolescentes, tinha a parte de conversar com os serviços, e também com educadores sociais, e depois tentar pensar na mobilização das redes, etc., que aí eu acho que elas podem falar. Só vou falar da parte desse trabalho, e como é que ela apareceu nessa pesquisa, como é que estava se entendendo a ideia de que trabalhar no tráfico era um trabalho. Por favor. Bom, primeiro, a grande discussão era muitos desses adolescentes também tinham uma relação com o trabalho informal. Tanto às vezes trabalhava no trabalho legal, na venda de substâncias, quanto às vezes tinham outras colocações e posições no trabalho informal. E o que estava no horizonte era isso, o trabalho informal, às vezes trabalhar em lava-jato, por exemplo, carregar coisas no supermercado, descarregar, enfim, coisas muito informais no mercado de trabalho ou no trabalho ilegal. Jamais a ideia de estar em um trabalho formal como horizonte. Então, tem essas questões que já começam a aparecer, um intercâmbio entre o trabalho informal e o trabalho legal, sem que esses meninos tenham no horizonte chegar ao tal do trabalho formal ou de uma oficialização. Então, muitos são serviços informais, e o trabalho formal vai aparecer em raríssimos casos. Limpeza, carga e descarga, construção, lava-rápido, motoboy, às vezes nem tinha CNH, trabalhava como motoboy. Então, era um pouco assim. Aqui são os três lugares onde a pesquisa aconteceu, Cé, Sapopemba Sinha, Sapopemba Magdalena e Vila Medeiros. Vocês são da Cé, não é? Agora que eu estou lembrando. Ficaram com a Débora lá na pesquisa. E o comércio de drogas sendo posições mais vantajosas, que é um pouco o trabalho formal. Isso era uma discussão também, pensar sobre dinheiro e sobre valoração. Quanto, de fato, esses adolescentes estão ganhando nesses trabalhos. Isso é uma discussão, que é uma discussão complicada de fazer, em termos de pesquisa. Porque uma coisa é quanto eles dizem que ganham. Outra coisa é quanto eles efetivamente ganham. E é difícil de pesar, porque a gente estava conversando com eles e se baseando no que eles falavam que estavam ganhando. E, segundo o que eles falavam que estavam ganhando, eles ganhavam mais vendendo drogas do que estando nesses trabalhos informais. Estou dizendo que há uma discussão sobre isso, porque há novas metodologias sendo testadas. Por exemplo, na França tem um estudo, que em termos metodológicos é legal, porque eles estudaram os cadernos de contabilidade de traficantes, que foram apreendidos pela polícia. Então, tinham vários desses cadernos de contabilidade, quanto era repassado e quanto era dado em dinheiro. E, na verdade, se ganhava muito menos do que eles estão falando que ganham. Então, quando você pega outros dados e outras questões, também tem toda uma discussão aí. Isso é importante, porque eu acho que fica muito essa ideia, no senso comum, de que eles estão ganhando muito dinheiro no tráfico de drogas, e não estão. Essa é uma questão que as pesquisas têm tentado mostrar. Eles não estão ganhando muito mais do que eles ganham uma série de outros trabalhos informais, além de todos os riscos que eles estão tendo no próprio desenvolvimento da tarefa. Ou seja, tem outras coisas acontecendo aí, e que vale a pena ficar de olho, porque não é só uma questão de remuneração. E essa remuneração não é, de longe, o que se fala que é. Então, tem várias discussões mesmo de como as pesquisas estão sendo encaminhadas. Tinha uma coisa de a evasão escolar, grande parte deles, e também hoje tem pesquisas que tentam pensar assim, a diferença entre... Essa é uma tese de doutorado defendida na USP. entre crianças que tiveram evasão escolar ou crianças que estavam, por exemplo, frequentando ONGs nos seus próprios bairros, que continuaram o ensino até o ensino médio, e depois crianças e adolescentes que acederam à faculdade. E tentam pensar trajetórias. E essas trajetórias vão ser muito diferentes. Faz muita diferença ter contato com serviços e redes de serviços nos seus próprios bairros ao longo da infância e adolescência. Nem todos vão chegar com o trabalho nas universidades, vai ter uma educação superior, mas já faz uma grande diferença. As que estão na venda e no tráfico de drogas, já evadiram da escola há muito tempo. Então, é um negócio que já está vindo desde muito tempo. É uma das discussões também para pensar a questão da evasão escolar. E também pensar familiares, que foi uma das discussões. Também familiares em posições que são posições bastante precarizadas no próprio mercado de trabalho. Muitas mães faxineiras, diaristas, também sem vínculos formais. Pais também muito pedreiros, auxiliares de pedreiro, carga e descarga. Ou seja, tem uma grande diferença, tem uma grande heterogeneidade. A pesquisa também tentou, quem tiver acesso ao relatório todo depois, tentou fazer um georreferenciamento de onde estavam os adolescentes que estavam trabalhando no tráfico de drogas. E eles estavam nas áreas mais precarizadas dos próprios bairros. Então, também pensar essa heterogeneidade dos bairros e o local de moradia desses adolescentes também eram áreas que eram as mais precarizadas dos bairros. Então, tentou mostrar e fazer um mapeamento e mostrar isso. Enfim, toda uma ideia que está completamente distante, por exemplo, de uma ideia de uma formação, de uma carreira, de algo que possa ser construído, que se possa, inclusive, ter satisfação no trabalho que está realizando. Então, como se pensa também, isso que a gente estava tentando pensar, trabalho, carreira, dedicação, motivação, formação, e isso tudo eram coisas que queria observar. Bom, isso eu já falei para vocês, o local de moradia dos adolescentes eram as áreas mais precárias, eu não trouxe o mapa aqui. E o que era interessante para pensar a coisa do trabalho infantil e da exploração? A apreensão dos adolescentes era próxima dos locais de moradia. Eles estavam sendo presos muito próximos às suas próprias casas. Para pensar, essa relação é um tipo de trabalho que deixam eles excessivamente vulneráveis, essa ação policial, e é um tipo de trabalho que não separa muito onde é o lugar de trabalho e onde é o local de moradia, por exemplo, porque eles trabalham próximos às suas casas e são presos também próximos à sua casa. A repressão a esse mercado ilegal vai atingir esse grupo social muito específico, também na pesquisa. Muitos adolescentes de baixa renda, sexo masculino, pretos ou pardos. E 28 dos adolescentes são classificados como brancos. Então, também, aquilo que já se sabe sobre a pobreza urbana brasileira e sobre os processos de criminalização que incidem sobre essa população. Passa, por favor. Então, é um trabalho territorial, mas é também um trabalho quase doméstico, porque você está ali na porta da sua casa. Então, como é que se configura isso? E depois, como é que pensa essa relação entre o possível status de estar trabalhando no tráfico de drogas, junto com autonomia, um certo modelo inclusivo e mesmo a construção de uma carreira? E, claro, acho que tudo isso que tem como pano de fundo é que não dá para discutir isso que estou pensando aqui sem repensar toda a discussão sobre a política de drogas no cenário atual e também, justamente, nessa criminalização da venda dessas substâncias. Daí, outra coisa interessante foi pensar posição e valores. No que eles trabalham? Como é que é estruturado esse trabalho? Quais são as funções? Quem ganha mais em cada função? E o que se chegou aqui em São Paulo não é nada diferente do que se sabe sobre o tráfico de drogas em vários locais do mundo. As posições são muito parecidas. Isso é... Enfim, os estudos sobre drogas, muitos repõem todas essas posições. Então, para pensar como é que tem um mercado transnacional de posições, posições que são bem estabelecidas. E a ideia, se pensar na construção de uma carreira, é ir do quase abastece campana para um gerente de uma boca. É um pouco como é que se pensa a hierarquia nessas posições e nesses postos de trabalho. Todo mundo, acho que, mais ou menos, conhece, porque trabalha com essas discussões, mas tem essa figura do gerente, que faz a contabilidade de todas as bocas. Depois tem o vendedor, abaixo do gerente. de como é que pensa essa discussão em termos hierárquicos. O vendedor e quanto esse vendedor ganha. Depois tem o campana, que é aquele que vai oferecer determinada segurança ao vendedor. E depois tem essa figura do abastece, que é quem vai oferecendo drogas para esses vendedores. Que é diferente daqueles que vão embalar, em dolar a droga, que são conhecidos como doli também, e tal qual foi narrado pela gente, pelos adolescentes. No Rio de Janeiro tem uma figura que é um pouco diferente, que é a figura do soldado. Ele, de certa forma, se assemelha ao campana, mas tem a... Ele está quase sempre armado. Como o tráfego em São Paulo não é feito com armamento explícito, acaba tendo outras... um outro modo de organização. Não, só volta... aqui um pouquinho. Então, é pensar nessas posições. Então, em que lugar... onde é que esses adolescentes exatamente estão trabalhando, a grande maioria está entre campana e, no máximo, venda. Nem todos chegam a essa posição de gerente. Estão já pensando nessa relação entre trabalho infantil, exploração de trabalho, quais os postos, quais os lugares que eles estão trabalhando, quanto efetivamente se ganha. Então, quanto mais para baixo, menos se ganha. Quanto mais para cima. Essa rentabilidade vai depender de todas essas questões. Não é todo mundo trabalhando no tráfico de drogas em geral. Tem posições, tem lugares, e em cada um desses lugares tem responsabilidades específicas e riscos, que são também riscos bastante específicos. Não são todos do mesmo jeito. Então, isso foi uma das questões que a gente tentou pensar muito. Diferenças de turno, por exemplo. Muitos dos que diziam que vendiam diziam trabalhar em regime de 12 horas, das 7h às 7h, às vezes das 7h da noite às 7h da manhã. Eles iam fazendo outros arranjos. Os campanas, às vezes, falavam que trabalhavam 10 horas, não trabalhavam 12 horas. Então, tem várias diferenças. O gerente já tem uma posição mais flexível, porque ele trabalha acompanhando, e depois ele faz contabilidade. Então, são regimes de trabalho que são regimes de trabalho muito diferentes também. Aí, pensar onde é que exatamente esses adolescentes estão inseridos. Uma das questões é que eles têm muita rotatividade. E por que tem muita rotatividade? Porque eles estão sendo muito detidos. E daí, uma vez detidos, vai ter substituição de alguém daquele posto automaticamente, quase no dia seguinte. Então, tem muita rotatividade, possibilidades de construção de uma carreira e de uma ascensão, pensando em trabalho também, como é que isso é construído. E depois, também pensando, possibilidade de uma espécie de descensão. Como é que se sai, por exemplo, da posição de gerente, volta para a posição de campana, se, por acaso, fez alguma coisa que não foi bem considerada. E isso envolve outros prestígios, outros status, e uma série de outras discussões. Agora, pode passar, por favor. E quais são os riscos? Também para pensar essa discussão da exploração do trabalho infantil, e também para colocar isso no debate público. e como é que foi narrado. Então, algumas das faltas que eles mesmos diziam que eram rameladas eram punidas, muitas vezes com advertências, mas eram desconsideradas, suspensão do turno, e algumas punições mais severas que podiam chegar à perda do trabalho e da posição. pensar como é que isso envolve situações que são mentalmente, fisicamente, socialmente perigosas e prejudiciais, trabalhos muito prolongados, exaustivos, e muitos deles eram noturnos. Então, pensar na discussão do trabalho noturno, que muitos desses adolescentes estão virando à noite, trabalhando, isso se junta com a invasão escolar, que já foi bastante comentado, pensar como é que a própria venda de substância possibilitaria o uso dessa substância, ou eles estarem em contato com as substâncias que vão oferecer riscos, inclusive para eles mesmos. Já se sabe, já é noticiado, a quantidade de lança-perfume e de modos que tiveram por lança-perfume nos últimos tempos. Também já se sabe, já se conta, que a própria, às vezes, testagem de misturas e composições feitos em determinados laboratórios tem caminhado um pouco nessa direção. Várias equipes de redução de danos estão atentas a isso, fazendo trabalhos nas periferias em relação ao lança-perfume. Então, tem toda uma discussão que vem por aí, mas, enfim, esses meninos estão bastante sujeitos. E pensar também essa questão entre local de trabalho, local de moradia, e como ficam essas fronteiras entre vida pessoal e trabalho, que são superborradas. Em que medida estar mais perto das suas casas tornam eles mais expostos a assédio e coerção por parte de seus superiores. Tem uma hipótese bastante grande, isso já foi documentado também, vários trabalhos falam isso, sobre os movimentos de interdição que têm acontecido em muitas biqueiras nas periferias, que é, alguém começa a dar muito trabalho, começa a usar muito crack, começa a roubar pessoas, começa a aprontar no bairro essa pessoa interditada. Então, isso significa que não se pode nem vender, nem vender mais para ela e nem usar junto com ela. é uma pessoa que já não pode continuar o seu uso de drogas no interior daquela comunidade. Daí o que se faz? Ela tem que procurar um outro lugar para usar. E daí ela vai procurando outros lugares, outros lugares. A gente faz uma discussão grande nesse grupo de pesquisa, em que medida nessa região central de São Paulo não tem um monte de gente que está interditada nos seus locais de moradia, que não podem voltar e que não podem usar lá, e que acabam que vêm para o centro, justamente um pouco por todos esses fluxos. Então, é uma questão que a gente tem acompanhado bastante. E muita gente está narrada, eu não posso voltar, eu não posso voltar, eu tenho uma série de questões que eu não posso voltar. Então, aí se expande essa ideia de refugiados urbanos, mesmo que o Auro estava tentando mostrar, porque é um monte de gente que não tem para onde voltar e que não pode voltar para os seus locais de residência. Então, para pensar isso também como uma questão importante para hoje tematizar a situação de rua e o grande deslocamento de pessoas saindo das periferias e indo para as regiões centrais. Então, isso tudo está sendo pensado e a gente está trabalhando nisso. Uma das coisas que foi encontrada, não só nessa pesquisa, mas também vários estudos das ciências sociais têm mostrado, que é a prática dos resgates, que são os policiais prendendo adolescentes, não prendendo, porque eles não vão prender, sequestrando exatamente adolescentes que estão vendendo drogas, eles sequestram para pedir dinheiro para o gerente ou para o dono da boca. Há uma espécie de sequestro dos adolescentes e, na hora que esse dinheiro chega, eles devolvem esses adolescentes. Mas eles têm sido muito capturados nessa. Então, é também um dos riscos desse trabalho que eles estão realizando. Isso está... Daniel Irata tem uma tese que se chama Sobreviver na Diversidade, que agora foi publicada em vídeo, ele fala exatamente dessas práticas de sequestro e conta várias. E isso também, a gente trabalha muito nas ciências sociais, a prática do arrego, de pedido de subornos dos policiais para a própria manutenção das atividades de venda. Mas, enfim, isso apareceu nessa pesquisa, mas muita gente já tem documentado isso, que são esses sequestros dos meninos para pedido de acertos policiais. E pensar também como é que, nessa discussão sobre legislações sobre drogas, o enfoque está bem mais nesse pequeno vendedor do que nos grandes atacadistas da droga. E daí isso tem uma série de questões e consequências também, porque esse pequeno vendedor é pego, enfim, ele é encaminhado, quando o adolescente precisa para as internações, se for adulto, vai para a prisão. Mas, logo no outro dia, tem uma outra pessoa que está ocupando esse posto. Então, vai tendo rotatividades, cada um que você coloca dentro do sistema, ou cada um que você coloca dentro da prisão, logo tem outro na rua, tomando aquele mesmo posto. se você vai aumentando a quantidade de trabalhadores do próprio tráfico de drogas. É isso que a repressão a esse pequeno operador faz, ela só aumenta a quantidade de trabalhadores do tráfico de drogas. Você bota para dentro e tira, enquanto os grandes atacadistas, de fato, não são enfrentados. E tem várias discussões sobre isso, como é que é conduzido essas investigações e como é que são conduzidas essas apreensões. O Gabriel Feltran, por exemplo, que também é sociólogo, estudioso dessa discussão, ele tem um texto em que ele fala de uma experiência francesa, onde, por exemplo, um mesmo vendedor de hachiche ficou em um bairro por cinco anos. Todo mundo conhecia ele, todo mundo sabia que ele vendia hachiche, e ele era o vendedor por excelência daquele bairro. E daí a discussão que o Gabriel faz é justamente essa. Qual era a escolha policial? Não prender, porque sabia que se prendesse ele, no outro dia tinha outro. Aí ia prender outro, no outro dia tinha outro, no outro dia tinha outro, no outro dia tinha outro. Então, era melhor deixar aquele lá por cinco anos do que ter que ficar fazendo uma substituição de trabalhadores da venda de drogas. Mas significa que também a repressão não incidir sobre esses pequenos vendedores, porque a grande questão era não fazer chegar a droga nesse cara. Então, eram outras as discussões que estavam acontecendo. Na política sobre drogas, também tem muitas discussões sobre isso. Onde, de fato, tem que ser a atuação? Nesses pequenos operadores, nesses pequenos vendedores, ou nesses grandes atacadistas que estão fazendo tráficos em quantidade muito maiores. E os meninos, como a gente sabe, têm sido alvos preferenciais dessas várias questões. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?